Música 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 3 3 4 5 6 Lúcia Alberto, quero te receber Filho, eu estava esperando você Você é tudo o que eu chorei um dia Camila Lúcia Alberto, quero te receber Filho, eu estava esperando você Pra mim você é tudo o que eu chorei um dia Eu te amo Lúcia Alberto, quero te receber Filho, eu estava esperando você Pra mim você é tudo o que eu chorei um dia Eu te amo Os homens, os homens, os homens De braços abertos Filho, eu estava esperando você Pra mim você é tudo o que eu chorei um dia Eu te amo Filho, eu estava esperando você Pra mim você é tudo o que eu chorei um dia Meu Deus Ele te ama Ele te ama Aleluia!